E aí, gente? Tudo bem? Tá no ar mais um vlog aqui no canal e esse é um vlog muito especial, um dos mais especiais aqui do canal, tá? Vou mostrar pra vocês o espaço onde vai ser o casamento, onde a gente vai ficar e dar algumas dicas pra vocês que estão aí prestes a se casar, estão querendo economizar um pouco nesse momento e fazer escolhas bem assertivas e bem legais. E eu vou contar pra vocês como a gente escolheu, por que a gente escolheu dessa forma, já que vai ser um casamento civil e que vai ficar quase um religioso, porque vai ficar super legal, tá? Então, pra vocês acompanharem tudo, saber detalhes do nosso casamento, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! Bom, gente, olha, eu tô acabada, por que vocês imaginam a situação dessa noiva, que a gente tá resolvendo tudo entre a gente, a gente não tá tendo assessoria, né? Porque, como eu falei pra vocês, é um casamento civil, então a gente tá fazendo tudo por nós mesmos e tentando economizar ao máximo. Então, o que a gente pensou? Em reservar um espaço, já que a gente vai fazer aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, aqui nessa casa maravilhosa, que é a Casa Guarapari, eu vou deixar o arroba aqui pra vocês conhecerem melhor e verem mais detalhes da casa. A gente decidiu alugar duas casas, uma casa onde vai ficar hospedado todo mundo pra dormir, que eu já mostro pra vocês, e aqui nesse espaço vai ficar a festa, que vai ser a recepção pra nossa família, a família do Lucas, os meus pais e alguns amigos bem próximos, porque vai ser um casamento civil bem pequenininho, mas super legal. Então, o que a gente pensou nesse espaço todo aqui, que vocês estão vendo, que inclusive tem piscina, tá? Então, se tiver algum louco aí, o Alec, que queira se jogar na piscina, vai poder se jogar. E aí, aqui nesse espaço, a gente vai colocar as mesas, e aí também vai ter algumas decoraçõezinhas, assim, de onde vai ficar o bolo, docinhos e tudo mais. Também, a gente contratou duas pessoas que vão servir, né, que vai ser... A gente não fez um buffet, então nós mesmos estamos cozinhando tudo, minha sogra tá fazendo o bolo e os docinhos. Talvez vai rolar um churrasco, então, meu padrasto, meu sogro que vão fazer, mais o meu cunhado. A minha mãe vai fazer a comida, então tá tudo entre a gente mesmo. E aí, como vai dar um total, assim, de uns 40... É, Ailton! Vai dar um total de uns 30, 40 familiares, então é bastante gente. Então, a gente vai fazer, tipo assim, um reunidão com todo mundo, todo mundo vai cozinhar, todo mundo vai colocar a mão na massa. E aí, a gente vai organizar aqui pra ficar bonitinho, colocar umas mesas decoradinhas, com espaço pra todo mundo sentar e jantar, porque essa parte de comida vai ser lá pra umas 6 horas da tarde, então já vai ser quase um jantar mesmo. E aí, vai ficar bem bonito, quando estiver montando a decoração, vocês vão acompanhar no próximo vídeo, tá? Então, esse espaço todo, imagina que vai ter várias mesas. E aí, fica a ideia pra vocês alugarem um espaço bem grande, que seja bem confortável, onde você consiga decorar do seu jeitinho, de uma forma simples e deixar algo bem bonito, tá? E aí, tem a piscina aqui, e aqui, nessa parte, a gente tá pensando em colocar um sofá, que é em formato de barco, que tá aqui na casa do lado, que é igual essa casa aqui. Aí, eu vou mostrar pra vocês, que vai ficar bem bonito, a gente tá vendo onde que ela vai ficar. Aqui nessa parte, temos a minha mãe, o Ailton, meu quadrasto, tá aqui. E aí, gente? Vamos junto? Aqui no espaço, tem essa mesa gigante, que é maravilhosa, que a gente pensou em fazer o self-service. Então, a pessoa que a gente contratou, que foi um garçom e uma cozinheira barra organizadora, ela vai ajudar a adiantar algumas partes da cozinha, né? O que a gente não conseguiu fazer de última hora, que vai estar todo mundo na hora da cerimônia, então tem que estar alguém aqui pra cozinhar, adiantar a parte da salada, coisas assim. Então, essa moça que a gente contratou, ela vai fazer isso com todos os ingredientes que a gente já comprou. Então, ela só vai vir com a mão de obra e com alguns materiais mais sofisticados que ela tem, né? Inclusive, eles são um casal. Então, a gente conseguiu um preço super legal e um casal super gente boa, assim, que vai arrasar. Aí, a gente tá pensando em fazer aqui um self-service, onde todo mundo vai circular essa mesa, servindo a salada, servindo arroz, farofa que a gente vai fazer, as bebidas e tudo, enfim. Aí, a gente pensa em colocar esse banco em outro lugar. Então, na decoração, vocês vão ver como vai ficar. E aqui nessa parte, a gente vai puxar, então, a mesa bem pra frente, pra poder esse espaço ficar mais vazio. E essa televisão aqui, a gente vai fazer um painel pra cobrir ela. A gente acredita que vai dar certo o painel ser aqui, então a gente tá vendo ainda. Se não der, a gente tem outras partes que dá pra colocar e vai ficar massa. Então, aqui nessa parede, vamos acreditar que vai ter o painel onde vai ficar os doces e o bolo, que vai ficar uma montagem bem bonitinha da decoração, muito fofinha, vocês vão ver também. Aqui nesse ladinho, ó, tem o banheiro, que eu gostei muito dessa casa, é que tem banheiro pra homem e mulher. Então, é bem bonito, vocês verem que é o acabamento dessa casa toda linda, né? Então, tem esses detalhes aqui, o pessoal vai pro banheiro. Então, é uma casa mesmo pra evento, pra você que quer passar a temporada também, porque tem dois quartos que eu vou mostrar pra vocês. Mas se você quiser fazer só um evento, um aniversário, uma festa, essa casa é super legal porque tem os banheirinhos separados e eu amei esse detalhe. E, ó, são bem bonitinhos os banheiros, ó. Aqui nessa parte, minha mãe veio me ajudar. Fala, gente, tô falando tanto que eu tô tão ansiosa, tão empolgada que eu tô falando muito rápido. É um detalhe muito importante que minha mãe tava falando aqui, né, mãe? É que nós estamos seguindo todos os protocolos de segurança, né? Pra nosso bem, para o bem de todos. Então, estamos todos testados, vamos chegar aqui todos testados, tudo bonitinho, né? Pra não... todos se cuidando, né? Pra não correr o risco aí do Covid, então tá tudo certo, tá, gente? Tá tudo certinho. Grande parte já tomou a primeira dose da vacina, então tá fora de risco, é família. A gente veio no maior cuidado, inclusive a gente escolheu vir pra cá de carro pra não ter que pegar avião, não ter que ter contato com muita gente. Então, a gente tá tomando muito cuidado, tá? Legal também aqui que tem essa parte de cozinha, ó, fazendo um tour pra vocês. Tem a parte de cozinha, assim, né? Tem uma pia pra um apoio, né? Tem fogão também, dá pra cozinhar aqui, gente. Então, é uma cozinha mesmo. Dá pra cozinhar, tem forminho aqui, tem esses... Tem até tempero. A churrasqueira. Tem a churrasqueira aqui, ó, pra escolar, que meu padrasto maravilhoso vai arrasar no churrasco. Então, a churrasqueira aqui, tomara que role churrasco, não se voltou sempre pra ser churrasco, não vai ser estrogonofe. Aí tem uma geladeira aqui também pra gente colocar as bebidas, claro, é só botar pra gelar. A gente vai colocar refrigerante, suco, essas coisas tudo aqui. E é isso, essa é a casa onde vai ser a recepção, tá, gente? Onde vai ter a mesa, os comes e bebes, onde a galera vai interagir um pouco depois da cerimônia, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a casa onde a gente vai ficar, onde a gente vai dormir, onde a gente vai passar o final de semana, né? Porque o casamento é no sábado, domingo a gente tá todo mundo junto, se curtindo e tal, na segunda a gente se despede e todo mundo vai embora. Então, a gente vai dormir, tem bastante quarto. Eu vou mostrar pra vocês que essa casa é linda, vamos lá. Aqui esse portão, gente, divide a casa. Então, ele fica fechado durante o evento pra esse lado, só que são duas casas do mesmo lugar. E, na verdade, eles são donos de várias casas incríveis. E essa casa, ela é bem semelhante a essa que eu mostrei pra vocês. O espaço é bem parecido, né? Tem as mesmas coisas. Só muda que aqui, o banheiro da parte de festa é só um banheiro, né? Pra homem e mulher também não é nenhum problema. E a casa é maior. Então, tem cozinha, tem sala, tem quarto, tem tudo. É bem completa a casa aqui. Então, pra quem quiser vir passar uma temporada com a família, é super legal. Só que você também tem esse espaço todinho pra você fazer um evento, curtir aqui e dar pra também, sei lá, fazer um casamento, como a gente tá fazendo. Mas a gente preferiu a outra por causa de ser dois banheiros e porque a gente não vai querer o espaço da casa nesse caso. E aí, aqui tem o sofadinho que eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse sofadinho, ele é em formato de barco. Eu achei lindo. Foi uma das coisas que eu fiquei mais apaixonada. Falei, gente, que lindo. Então, a gente quer mudar esse barco pra um lado de lá. Vai dar um trabalhinho, mas os donos, eles são muito simpáticos. Eles estão ajudando a gente em todos os detalhes. E a gente vai, eles deixaram a gente levar esse sofá pra lá pra compor a nossa decoração. Então, a gente vai colocar lá. Aqui também tem uma mesa super legal, tem freezer, tem tudo aqui nessa casa. Também tem televisão. E aí, aqui fica a casa que tem sala, cozinha, quartos. É bem grande e bem bonita. Essa casa também. Essa casa aqui, gente, quando eu a vi, eu fiquei apaixonada. Foi assim, amor à primeira vista. Eu olhei na internet e falei, essa casa. Porque dá pra acomodar todo mundo. Tem vários quartos. E ela é linda, 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 linda por dentro, ó. Ó, tem essa porta aqui que é babado, menina. Muito chique, vem cá. Essa sala é bem ampla. E tem um detalhe muito legal, é que o sofá, ele é retrátil. Então, se você tiver com uma galera muito grande, dá pra galera se acomodar aqui também no sofá. Na sala tem a TV gigante, painel e o brilho. Tem essas plantinhas aqui. E aí, aqui, vindo pra cá, já tem um quarto. Então, já fica aqui um quarto pra recepcionar alguém. Quarto simples. Ó, aqui, tem ar-condicionado, tá? E aí, aqui já tem um banheiro, que é um banheiro social, que é bem bonito, bem organizadinho, ó. Linda. Eu amo os detalhes dessa casa, muito chique. Aí, aqui, tem a área gourmet, que já é a cozinha também. E que eu, que pirando assim, porque olha essa televisão gigante que tem aqui, gente. Ó, uma televisão gigante, dá pra assistir jogo, dá pra reunir a galera assistir um filme, sei lá, bem legal. Aí, tem aqui a parte da cozinha, né? Todos os utensílios de cozinha, geladeira, freezer, é fogão, fogão bem grande também. É micro-ondas, tem tudo aqui pra cozinhar, fazer as coisas. Tem churrasqueira também. E tem essa piscina, que é linda, essa área aberta aqui, que é linda também. Aí, a gente vai ficar muito aqui nessa casa, porque os três dias que a gente vai ficar, a gente vai ficar mais aqui, né? Junto com a nossa família. Então, a gente vai curtir muito os momentos aqui, café da manhã, todo mundo junto. E, né? Curtir muito essa casa. Aí, tem o andar de cima. Aqui, gente, tem bastante quarto, né? Aqui em cima tem mais quatro quartos. Então, o total são cinco quartos nessa casa. Aí, os quartos daqui de cima são com suítes. Esse daqui é um quarto com suítes. São simples, tá? Mas, são muito organizadinhos. Tem ar-condicionado. Então, é bem fresquinho. Ninguém passa calor. E os banheiros são todos lindos, né? É padrão dessa casa que tem banheiros muito lindos. Ó. E eu sou a louca dos banheiros. Eu sou um banheiro arrumadinho assim. Adoro tomar banheiro chique. Aí, aqui, essa suíte, ela é bem grande. Ela é a suíte da frente. Aí, tem a cama de casal aqui. E também tem o banheiro. Todos os banheiros são iguais. E aí, essa é a parte da frente da casa. Ah, e legal também, tem uma porta de vidro pra fechar a escada. Se tiver criança, vir com criança e tudo mais, a gente pode fechar aqui também. E fica seguro. Aí, aqui tem outro quarto com suíte. Aí, aqui tem o banheiro. E aqui fica a cama. Essa cama é gigante. Aí, fica bem legal. E o quarto mais incrível de todos, que eu fiquei assim. É digno de uma noite de núpcia, né? Olha, gente, que lindo. Ó, o banheiro, ele é um pouco maior, ó. Ele é um pouco maior. Ele é um pouco maior. E ele tem acesso a uma banheira que tem no quarto, que vocês vão ver por esse lado aqui. Então, tipo assim, se você tá ali tomando banho, o boy, no caso, tá aqui deitado te vendo, entendeu? Porque é interligado. Interligado tem essa banheira gigante e tem televisão nesse quarto. Tem a cama aqui, ar-condicionado também. E é isso. Essa é a casa topíssima, gente. Fala isso, né? Maravilhoso. Conta tudo pra mim. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês os dois quartos que tem aqui na casa, onde a gente vai fazer a recepção. Tem esse quarto que tem cama de casal, tem uma parte ali que tem banheiro, tem pia. Inclusive, ele deixou essas mesinhas aqui, ele permitiu que a gente usasse. Então, a gente vai querer montar pra jogar alguns jogos, a gente gosta de jogar aluno, essas coisas. Então, super legal. Tem um freezerzinho ali pra pôr água. Então, é uma casa bem legal que acomoda uma galera, ó. Tem esse outro quarto que é igual. Mesma coisa, tem uma cama. E aí, dá pra receber as pessoas. Chegamos aqui no espaço onde vai ser o casamento oficial. Então, gente, sério, tá bom? Eu tô muito ansiosa pra chegar aqui e ver pessoalmente. O Barari é lindo e tem opções pra você posicionar aí a cerimônia onde você quiser. O que eu mais amei aqui é que é muito pertinho do mar. Então, a gente vai ter esse som de fundo, né? Das ondas do mar aí. E o visual que é lindo do mar. Então, a gente vai colocar o arco de flores aqui que vocês vão ver. Vai ficar bem bonito. E a gente decidiu fazer aqui nessa parte por conta de ter a vista do mar ao fundo mesmo da cerimônia. Como vai ser algo mais simples, então a galera vai ficar em pé. Então, o que compõe mesmo o ambiente já é o próprio espaço, que é muito bonito. Então, a gente chegou aqui e pensou, caramba, não precisa fazer nada mesmo. É só chegar à vestida de noiva e casar, porque é muito lindo. E aí, tem esse espaço aqui em cima também, que dá pra comemorar também quem quiser. Uma galera normalmente casa ali também. Ali em cima tem esse outro espaço, que também dá pra fazer a cerimônia. E a gente escolheu ao fundo do mar, que também tem a opção de coqueiros aqui do outro lado. O espaço é bem legal, dá pra se divertir, jogar ali. Tem umas coisas bem legais. E eu tô super animada. Também tem espaço pra quem quiser fazer a cerimônia, tá, gente? Eu achei bem legal. Quiser fazer a cerimônia, claro, né? Em todas as partes. Mas quem quiser comemorar, fazer a festa, tudo mais, a recepção aqui. Tem um espaço bem legal aqui do lado também. E é isso, tá bem finzinho do dia, porque a gente chegou aqui no final do dia mesmo. Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do barari. A Fernanda, que é a dona do espaço, é uma fofa. Super feliz, assim, dela ter reservado esse espaço também pra comemorações de casamento e tudo mais. E conseguimos a nossa data, né? Que é o dia 24, fazer o casamento aqui. Então, tá super legal isso. E tem a Ananda, que é a nossa musicista, que também tá aqui. Depois eu mostro ela pra vocês. E é isso, gente. Tô muito feliz. Tô aqui com a Ananda, gente. Ai, meu Deus, gente. Acabou de se conhecer pessoalmente. A Ananda, ela vai cantar na nossa cerimônia. Ela é musicista. Fala um pouquinho do seu trabalho, Ananda. Gente, eu fico muito emocionada, assim, de cantar em casamento. Porque é um momento único, né? Na vida das pessoas. É uma responsabilidade enorme. E eu me emociono demais, assim. E aí, conforme eu fui ensaiando as músicas que vocês escolheram, que eu tô aprendendo, tô tocando. Gente, vai me dando emoção. Parece que eu que vou casar. Ai, meu Deus, que amor, gente. A Ananda é incrível. Você vai pra qualquer lugar do Brasil que a galera quiser levar a Ananda pra cantar no meu casamento. Qualquer lugar. Vou. Todo mundo também. Com certeza, com certeza. Então é isso. A gente vai deixar seu contato, seu arroba aqui na tela. E a Ananda, gente, tem algo que eu fiquei impressionada com ela. Que eu quero pensar isso futuramente pro casamento religioso. Que a Ananda compõe a música com a sua história. Com a história do casal. Então eu achei isso sensacional, Ananda. Que lindo que vocês conheceram esse trabalho. Isso é um trabalho que, assim, começou muito... Eu fiz pra uma pessoa querida, aí uma outra pessoa quis fazer também. E aí foi virando realmente um trabalho. Porque eu tinha muita dificuldade de compor. As pessoas falavam, você tem que escrever suas músicas. E eu não escrevia nada. Mas aí, quando eu tinha uma história de amor, quando eu tinha o roteiro, a música parece que vinha. E aí, aos poucos, eu desenvolvia como se fosse um questionário que os noivos, ou a pessoa que quer homenagear outra pessoa e tal. As pessoas preenchem esse questionário e me mandam. E a gente vai conversando. E a partir daí sai uma música que é num estilo que vocês gostam. É como se fosse de um artista que vocês curtem. Mas que fala, cada detalhezinho, cada palavra da letra é pensada com o que vocês vão me passando. Meu Deus! Então, é um trabalho que eu amo, amo fazer. Tenho uma saudade, assim, tem um tempo que eu não faço. E é impressionante como... É muito mais fácil. Se eu sentar aqui agora pra escrever uma música, eu vou levar uma vida. Agora, se você começar a me contar essa história, falar das coisas que são importantes pra você e pro Lucas, parece que a coisa vem, assim. Eu tenho dois. Eu imagino a emoção que não é você ouvir sua história cantada e a voz da Nanda, gente, sério. É impecável. Sigam, acompanhem o trabalho dela. E, assim, muito feliz de ter te conhecido. Estou muito feliz de ter você fazendo parte desse momento que é tão importante pra gente, tão especial. Então, muito obrigada, Nena. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigado.